Eu conheci esse poema de Rudyard Kipling, um escritor indiano, prêmio Nobel, por volta dos 11, 12 anos, lendo uma revista em quadrinhos. Eu sou fã até hoje de um personagem da Marvel chamado Demolidor, um herói sem medo, que é um advogado cego que, obviamente, é um super-herói. E eu lia todos os meses as revistas do Demolidor e eu me lembro que uma vez apareceu numa dessas revistas esse poema. E aí eu fui atrás para tentar descobrir quem era o autor, conhecer, e me apaixonei por esse poema e até hoje é um dos meus poemas preferidos. E ele se chama Se. Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao teu redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando e, no entanto, para estes achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou, quando enganado, não mentir ao mentiroso, ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, sem parecer bom demais nem tão pouco pretencioso. Se és capaz de pensar sem que isso a ti só te atires, de sonhar sem fazer do sonho teus senhores, se encontrando a desgraça ou o triunfo conseguires, tratar da mesma forma a esses dois impostores. Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que dissestes, e as coisas porque destes a vida estraçalhadas e refazeres com bem pouco que te restes, se és capaz de arriscar em uma única parada tudo, mas tudo mesmo que ganhastes em toda a tua vida, e perder, e ao perder nunca dizer nada, e resignado retornares ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, e dar seja o que for que neles ainda existe, e persistir assim quando exausto e contudo, resta, resta em ti a vontade que ordena. Persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bom, quer mal, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade. Se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo orgulho e brilho, tua é a terra com tudo que existe no mundo. Sabes por quê? Porque és muito e muito mais. És um homem, meu filho. Eu vou te dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, Obrigado.